Estou acabando uma reunião muito bacana aqui em Anápolis, com jovens, onde nós conversamos sobre o presente e o futuro. Muitos temas, dentre eles o passeio de estudantil. Nós estamos terminando a reunião, as pessoas estão se dispensando, muita gente, muitos jovens de vários colégios, públicos e privados, estiveram aqui nesse bate-papo. Foi muito bacana. Um abração para vocês.